Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos aqui num lugar top, lugar top, bem afastado da minha city Estamos aqui com o meu polão, brabo, 2008 1.6 Cara, com vários projetos rapaziada, vamos fechar a porta aqui Certinho, com vários projetos, como vocês podem ver Tá muito diferentão do que vocês conhecem do polo 2008 Vocês podem ver um polo desse aqui na rua, jamais você vai imaginar que isso aqui é um polo Tipo assim, quem conhece, conhece mano, mas ele tá muito diferenciado rapaziada, muito diferenciado Tirei totalmente aquela cara do polo 2008, né, que é aquela cara simples do carro O carro, ele tem uma cara invocada, mas se você fizer uns upgrade brabo nele, uma tunagem top Esse carro aqui fica lindo, e hoje eu tô aqui pra provar as modificações que eu fiz totalmente em casa rapaziada Então tudo isso aqui foi feito em casa Eu mesmo projetei, eu mesmo estudei as formas que ficaria top E tem muito upgrade pra vir ainda na área nesse carro, mano Muita tunagem ainda tá vindo E uma das coisas que chamou demais, que foi uma modificação que eu sempre quis fazer no meu polo 2008 Foi o escapizão, né mano, que a gente lançou o escapizão ali, ficou brabo demais Lançamos um escapizão gigante, né, de inox, o bagulho brilha de longe O tamanho da saída Olha de longe como que destaca Chamou muita atenção, mas isso daí foi meros detalhes, né cara Uns detalhes assim que mudou totalmente o carro Foi a frente aqui, né mano, a gente fez muito upgrade aqui na frente Então vamos mostrar uma modificação que a gente fez que mudou bastante o carro Foi as lanternas ali de máscara negra, né velho Mandei fazer essa máscara negra Essa daí foi a única modificação que eu não fiz em casa, né Que foi o funilheiro que fez, mas ficou muito top A frente ficou bem invocada de noite, ele fica bastante escuro, né Pintei o símbolo de preto, né, a gradinha ali eu envelopei de fibra de carbono Coloquei o GTI ali na frente, coloquei a bandeirinha Ali nos milha, vocês podem ver, eu pintei, né Na parte do meio ali, envelopei de fibra de carbono também Coloquei a cinta de reboque Pintei as gradinhas dos lados de preto brilhante, né É que tá um pouco sujo, mas tá preto brilhante O nome do meu canal tá ali, né Na frentona, no para-brisa Cara, fiz totalmente em casa, colei totalmente A maioria das coisas que eu fiz nesse carro foi em casa Desde que vocês estão vendo nas pinças do carro, né De verde, limão Ficou brabo também Essa modificação aqui foi a última que eu fiz agora, né Saiu tudo no canal Tudo, rapaziada, que tem nesse carro Tudo que foi mudado nesse carro Tá tudo no canal, mano Todas as modificações, tudo, tudo, rapaziada Fiz o retrovisor de fibra de carbono Como vocês podem ver Ficou muito top o resultado Brabo demais Aqui na porta, que vocês sabem que o polo normal Aqui nessa parte aqui Ela é fosca, né Envelopei de black piano Ficou um resultado muito top Eu acho que é o Jetta que já vem com black piano Aqui nas portas Então eu copiei essa ideia do Jetta Ficou bastante top Ela ficou muito... Nossa, ficou brabo Aqui atrás também envelopei de black piano Que aqui era fosco também Primeiramente eu tinha colocado fibra de carbono ali e ali Eu tirei a fibra de carbono Envelopei de black piano Ficou brabo Aerofole do carro Foi feito em casa, mano Eu fiz em casa Isso aqui, ó Aerofole ficou muito brabo O envelopamento que a gente fez Cara, não ficou 100% ainda não Porque nas beiradinhas ali Ficou uns defeitinhos ainda Mas eu vou estar reajustando Isso daí é meros detalhes Mas ficou top demais Cara, o que mais que foi feito aqui? Parte de cabeçote foi feita Coloquei as velas de iridium Fiz ali a parte do escape direto Tirei todos os abafadores Coloquei a ponteira por último ali de inox Ela está desde onde está a minha roda Para trás de inox Para frente é o escapamento normal Está direto A gente colocou um cano lá Ficou direto O que mais? Cara Muita modificação Troquei o volante Volante do Polo TSI Do Golf TSI também Que vem com esse volante Ficou brabo demais Ali no cinto Também coloquei a modificação Do cinto vermelho Ficou muito brabo demais Você é louco Você é louco Mano Está chamando demais Esse carro aqui ficou muito lindo Está com muito upgrade Brabo Aqui atrás Tem aquela velhinha do bolo Que foi ligar os dois farol Os quatro farol Estilo Jetta Aqui no polo Esse trampo foi feito Deu muito trabalho Deu muito trabalho Levou dias Porque eu não tinha as coisas Deu ruim E nossa Queimou fusível Deu aquele trabalheira Mas saiu Saiu o vídeo totalmente no canal Se você não viu Rapaziada Corre lá Deixa muito like Tudo que saiu nesse carro aqui Está lá O engate ali Pintei de laranja também Preto O símbolo da Volks Colocamos o LED nas placas Colocamos o LED dentro do carro Como vocês podem ver Envelopei a chave LED vermelhão Aqui no painel aqui Envelopei o painel de fibra de carbono também Ficou brabo demais O que mais que foi feito nesse carro aqui Coloquei as bandeirinhas aqui da Alemanha Nas portas Ficou top Pintei a roda de black piano Primeiramente peguei um spray preto Um spray preto brilhante Passei na roda Depois vim com verniz E passei mais uma mão de verniz Ficou um brilho intenso Cara Intenso Rapaziada Muito projeto vindo Cara Desde aqui na frente também Aqui Ficou muito brabo Pintei ali as campanas de verde Né Limão Está tudo no canal Pintei ali na frente também Tem muito projeto Muito O carro mudou Totalmente Eu sei que muitos vão falar assim Pô gá Nossa Cara Não gostei do projeto que você lançou Cara Eu fiz pra mim Tá ligado Muitos gostam Muitos não gostam Mas eu fiz pra mim É o que me agrada O carro tá lindão E Os projetos não param Vai vir muito projeto ainda pela frente E os projetos Você pode ver que Quando você quer Você consegue fazer acontecer Porque totalmente Desses projetos que tá no meu carro aqui Foi feito em casa Mano Eu mesmo fiz Rapaziada Eu mesmo fiz Cada projeto Cada detalhe desse carro Eu tenho muito projeto ainda Vindo pela área Também Eu fiz aqui Aqui tava muito zoado Essa parte do carro Essa borracha Peguei o spray Passei Ficou top O carro tá um pouco sujo Por conta da chuva Por conta dessa chuva Que tá dando aí Muito barro Muita coisa Muita sujeira Então acaba Aí Dando uma prejudicadinha Ali na Na sujeira do carro mesmo Né rapaziada Mas nada que saia do lugar Cara O carro tá muito brabo Chamando E lembrando vocês Que todos os vídeos Tão no canal Cara Passo a passo De tudo que foi feito Cara Eu acho que tem mais upgrade Que foi feito Cara Que eu não tô lembrando agora Aqui Eu acho que tá faltando Mais alguma coisa Mas se tiver faltando Vocês estão vendo o carro Como que tá Então isso aqui É pra mostrar Que você consegue mudar Seu carro totalmente em casa Assim como eu Aquela Eurofolio vermelha Ele chamou demais No preto né rapaziada Fala aí Nossa Chamou demais mano Você é louco Escapizão de inox Brilhando Olha isso Olha essa visão Escampana verde Chamou Demais Então rapaziada Mano Já fortalece lá Logo logo a gente vai lançar Escapizão duplo Né mano Vai ver Escapizão duplo Aí no No polo A gente vai tirar Essa ponteira aqui Como vocês podem ver Tá com uma ponteira Quando eu lancei o escape Ela tava com duas ponteiras Só que eu tirei essas duas E passei Pra uma só Gigantona velho Mas aí vem projeto Os projetos não param Rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ajudem o canal Pra trazer mais projetos Pra trazer Pra trazer mano Pra ajudar a gente Então conto com vocês Compartilha pra 10 amigos Esse daqui é meu polo Brabo Lembrando vocês Que tá com xenon em cima Xenon embaixo Pintei as lanternas O vidro Da lanterna ali De amarelo Ela fica verde Com o xenon Porque é por conta Que é muito forte O xenon ia acabar Ficando verde Mas os projetos não param O carro tá muito lindo Por dentro aqui também O carro tá Espetacular mano Se liga aí ó Na visão Vocês vêem que eu não tô mentindo Cara O carro ficou Nossa Muito upgrade que eu fiz E é isso aí Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo E é nóis Rapaziada Fui Muito obrigado por tudo Mano Logo logo vem projeto novo Rapaziada Que do you got Please tell me That I can't That I won't That I fail That I'll never Make it out Yeah Please tell me All the bad Never good Feel my head Full of every single Doubt Yeah Please say Any negative thoughts I pop off When I hear people Say I cannot I get off To the thought Of proving Everyone wrong I won't Stop To the top So you better Back off I get lost I'ma stay Last Stay proud Never running Out Never heading South I'll be spreading Out Call it Word of mouth Can't put me Down I'll be getting Loud You can have Obrigado.